Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo de volta ao canal Panda Titã Informática e hoje a gente vai dar sequência aos nossos vídeos do sistema que eu mais gosto, que eu mais utilizo, que para mim é o mais perfeito de todos, a nível de controle e segurança e muitas outras características, que é o Fedora. E hoje a gente vai falar especificamente de um problema que alguns usuários, quando vão configurar um servidor proxy ou tem um servidor Linux proxy na rede, tem dificuldade em fazer a Workstation Fedora passar por esse proxy ou até mesmo fazer comandos específicos no terminal e esses comandos passarem também pelo proxy. Então a gente vai aprender como padronizar todo Workstation Fedora a nível de configurações para que ele automaticamente já ache as configurações do proxy e já passe pelo proxy para acessar a internet, caso você dê algum comando no terminal ou utilize algum programa específico que precise atravessar o proxy. Então isso vai depender de alguns fatores, vai depender de qual gerenciamento de pacote você usa e se o teu comando, se ele utiliza a configuração do IOMI ou se ele utiliza a configuração do novo gerenciador de pacote chamado DNF. Então vamos lá, eu tenho aqui um modelo que eu vou mostrar para vocês. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês é um modelo da configuração em si, da linha de comando que você vai configurar para o proxy. Você vai ter aqui o parâmetro proxy, você vai ter aqui o endereço, aqui no caso você pode colocar ou o endereço completo, no caso https ou https ou http barra barra ou se for um proxy com bridge para externo ou extranet você pode colocar aqui o endereço do servidor tipo ciborg.com.br ou www alguma coisa ou se você tem um servidor local de rede você aproveita e já coloca logo o ip dele e logo depois dos pontos você indica qual é a porta de tráfego ou de controle desse proxy. Então feito isso, você vai ter uma segunda linha. Caso o teu proxy, pessoal que está usando o squid autenticado ou usa o squid também para fazer proxy, necessita de autenticação. então caso você precise que o teu comando que você vai dar no terminal ele já passa pela autenticação automaticamente, você pode usar aqui o parâmetro proxy name e logo no final você coloca aqui o nome do usuário que se loga no proxy e logo embaixo você coloca o parâmetro proxy password e logo do lado coloca a senha também. então como a gente já está com tudo isso prontinho aqui, eu não vou especificar porque eu não estou usando o proxy agora, mas a gente vai fazer com que essa linha seja o padrão que a gente vai utilizar para a configuração da passagem da rede para o proxy. Bom, a primeira coisa que você tem que configurar é o seguinte, eu vou abrir o terminal aqui ok, vamos abrir aqui ele, só posicionar ele aqui direitinho e a gente vai editar alguns arquivos aqui de configurações. Bom, eu vou fazer aqui para vocês tanto no caso de quem usa pacotes, gerenciamento de pacotes Riume e também para quem usa gerenciamento de pacotes DNF. Então vamos aqui para o super usuário e aqui no super usuário eu tenho que entender o seguinte, se eu uso gerenciador de pacotes Riume eu tenho que ir para a pasta etc, como eu estou fazendo aqui eu fui para a pasta etc e na pasta etc eu vou criar, geralmente esse arquivo não existe quando você nunca configurou um proxy que é um arquivo chamado, que eu vou até mandar o ls listar ele, chamado iomi.conf opa, .conf então você vai ver que esse arquivo não existe, tanto que o ls ele não encontra o arquivo, tá? então nesse caso eu vou ter que criar esse arquivo aqui na pasta etc, então eu posso usar o comando nano, né? posso usar o comando nano, iomi.conf para criar esse arquivo só que esse arquivo ele tem que ser criado em dois lugares diferentes, tá? não só aqui na pasta etc, mas tem outro local que eu vou mostrar para vocês que vocês também criam esse arquivo ou pode fazer uma cópia dele se quiser então o que é que eu vou fazer agora, eu vou voltar aqui para o meu texto que eu estava trabalhando voltar aqui para ele e vou copiar logo aqui o texto para não ter muito trabalho para redigir, tá? e eu vou voltar aqui para o nosso terminal e aqui mesmo a gente cola, tá? aqui mesmo a gente cola e está aqui o texto, então o que é que eu vou fazer? eu salvo esse arquivo, correto? vou salvar ele aqui rapidinho, salvei e se eu der o ls agora, ele já vai aparecer aqui no meio dos arquivos listados, tá aqui ele, ó vou dar até um cat nele para ver se ele está aqui direitinho mesmo, certo? vamos dar um cat nele aqui e está aqui o conteúdo dele agora, além de ele estar gravado aqui na pasta etc, ele tem que estar gravado em uma outra pasta que eu vou mostrar para vocês que é a pasta iami, tá? então existe uma pasta iami onde tem alguns arquivos de configuração dele então ele tem que estar aqui também nessa pasta gravado bom, já que eu criei esse arquivo lá na pasta etc, como você pode ver aqui em cima, ó eu criei o arquivo na pasta etc, então eu posso pegar e fazer uma cópia dele aqui, né? usando o comando cp, então eu mando copiar ele do diretório anterior e o nome do arquivo iami.conf, né? mando copiar para cá, que é para o diretório atual então, o que o comando cp vai fazer? ele vai copiar do diretório anterior esse arquivo aqui, certo? copiar para o diretório atual então é isso que a gente vai fazer pronto, se eu der um ls, está aqui uma cópia dele vamos dar um cat para conferir se ele realmente está copiado então está aí com a configuração bom, isso daí é necessário para quem usa o gerenciador de pacote iami até a versão 21 porque até a versão 21 ele ainda era priorizado pelo sistema mas a partir da versão 22 do Fedora para frente ele já foi praticamente descartado então não adianta fazer configuração nenhuma nele a nível de arquivo de configuração como vocês viram que não vai funcionar a partir do Fedora 22 em diante então, no caso do Fedora 22 em diante a gente vai usar o sistema de arquivos dnf então existe um outro arquivo que você vai ter que configurar esses parâmetros do proxy ok? esse arquivo e vamos dar uma limpada aqui na tela tá? e esse arquivo ele está na pasta etc, raiz etc e na pasta dnf ok? então se eu listar aqui a pasta dnf você vai ver que eu já tenho um dnf.conf mas é bem provável que esse dnf.conf ele não tenha ainda as configurações do proxy como você pode ver ele não tem então nesse caso o que é que eu posso fazer? eu posso adicionar essas configurações do proxy nele já que eu tenho copiado essas configurações eu vou editar no arquivo nano certo? vamos editar no arquivo nano e aqui embaixo a gente cola as configurações do proxy pronto basta fazer isso no final do arquivo pessoal então eu salvo né? eu salvo e se eu for dar um cat eu já tenho a configuração do proxy dnf já realizada tá? então vamos dar um cat aqui no conf dele e tá aqui já na tela salvo as configurações que eu coloquei lá bom em alguns casos isso que eu mostrei até agora já é o suficiente mas dependendo de qual comando você for utilizar como no caso do wget que é um comando do projeto GNU não é um comando exclusivo do redhead e nenhum comando exclusivo do fedora ele não é um binário de um projeto mais atual do fedora é um binário de um projeto muito antigo no caso dos primeiros comandos do projeto GNU é bem provável que esses comandos não vão perceber essa configuração que você fez no proxy tá? então o que a gente vai fazer? a gente vai fazer o que a maioria do pessoal que usa o servidor Linux faz que é exportar estas configurações para uma variável que possa ser utilizada como no caso da variável proxy a variável como está aqui indicado a gente vai exportar essa variável proxy vamos exportar essa variável proxy username e vamos exportar essa variável aqui tá? como eu não preciso eu não vou fazer mas eu vou mostrar para vocês qual seria a sintaxe do comando para vocês fazerem isso daí né? então seria assim ó vocês vão dar o comando export ok? vão usar o nome da variável em maiúscula ok? proxy igual e vai dar o endereço né? como está ali no caso ali em cima barra barra 192.68 e blá 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 e aí vai né? aí você escreve o resto que está aqui ó como está aqui em cima tá bom? então fazendo isso você exporta essa primeira variável aí depois o que você vai fazer? você vai exportar essa segunda variável aqui ó certo? então você vai fazer a variável em maiúscula totalmente em maiúscula tá? username igual e fazer o mesmo texto que está ali que é o nome do usuário né? no caso aí vai ser um outro nome vai depender de como está configurado lá no teu servidor proxy e a mesma coisa você exportar né? você vai exportar também a senha do teu usuário que precisa passar pelo proxy né? no caso você coloca aqui a senha você coloca aqui a senha mas pode ser outra senha vai depender de qual que está configurado tá? então você dando esses três comandos export que no meu caso aqui eu não preciso mas em alguns outros em algumas outras situações como servidores deb que tem um proxy configurado lá você vai precisar exportar isso aqui para variáveis de ambiente para que possa passar por esses servidores proxies diferenciados tá? então é bom você exportar feito isso então você já tem tudo o que você precisa para fazer todos os comandos e a internet do teu workstation da tua estação passar pelo proxy e acessar a internet é claro que no caso de navegadores como o Mozilla você precisará fazer uma configuração mais especial ainda mais se você estiver usando o Squid então eu acredito que com esse tutorial você já aprendeu como resolver no Fedora as questões de configuração de proxy tá pessoal? então fica aí meu abraço espero que você tenha gostado do vídeo deixa aí um like dá uma voadora aí no like e não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber a cada semana novas atualizações de vídeo ok pessoal? então um abraço do Panda e até mais! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí